Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque eu estou aqui e o Overwatch teve uma nova atualização. Dois dias atrás eu fiz um vídeo falando pra vocês sobre uma nova skin da Widowmaker, e essa skin da Widowmaker vai ser totalmente grátis e ela é lendária. Então eu estou aqui no Overwatch pra mostrar pra vocês a skin e também pra dizer que ela acaba de ser colocada dentro do jogo e já está disponível. Bom, recebemos ao entrar no jogo essa incrível mensagem. Novo visual desbloqueado, Widowmaker, Kerrigan. Para comemorar o 20º aniversário de Starcraft, a cruel assassina da Talon se encontra com uma das fantasmas mais letais da supremacia neste novo visual. Então vamos entrar aqui galera, desbloqueou aqui então a nova skin da Widowmaker, galeria de heróis, o Widowmaker. Vamos ver aqui então, o Widowmaker Kerrigan. Vamos equipar ela, olha só galera, nova skin da Widow. Se eu tirar a HUD eu não consigo girar ela. Olha só, vai ficar bem bonita na minha arma dourada. Vai ficar bem bonita hein. Essa é uma skin que você só vai poder pegar esse mês, é do dia 6 hoje até dia 3 de abril. Então basta você entrar no Overwatch que você vai ganhar essa skin dela. Não esqueçam de entrar no Overwatch, pelo amor de Deus, senão você vai perder essa skin. Tá aí a arma dela com a minha Golden Gun. Bem legal galera, gostei. Eu tô louco pra comprar a skin nova dela, mas eu tô tentando pegar em caixas. Mas como veio essa aqui e é bem parecida, eu acho que eu vou continuar jogando com essa aqui um pouco até pegar a nova. Galera, então todo mundo entrando no jogo agora pra pegar a nova skin. Bom galera, além disso, eu quero convidar vocês a assistir também o Central Point aqui no canal. É um quadro que a gente tem de notícias diárias, onde a gente fala sobre jogos em geral e todas as notícias do mundo dos games. Então não perca o Central Point todos os dias, meio dia. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!